Olá, amigos do China Brasil Futebol! Com duas rodadas de antecipação, o Evergrande de Luiz Felipe Scolari conquistou o heptacampeonato nacional. Jogando em seus domínios no cantão, a equipe não tomou conhecimento do Guizu Zixeng e aplicou um sonoro 5x1 para consolidar mais uma grande conquista do maior campeão chinês da história. E com o treinador da seleção chinesa Marcelo Lippe nas arquibancadas do Tianhe Stadium, Gaolinho, camisa 9 da seleção chinesa, parou de cabeça o cruzamento de Ricardo Goulart para marcar 1x0, Evergrande. E o time de Filipão queria mais. Logo na seita de bola, Ricardo Goulart no abafo a rouba do zagueiro, toca para Alain, que driva o goleiro para marcar 2x0 aos 17 minutos da primeira etapa. E ainda faltava o dele, Muriki, que fez parte das campanhas históricas do Evergrande de 2010 a 2017, vindo da segunda divisão até o heptacampeonato na série principal do país, marcou o quinto gol da equipe de Luiz Felipe Scolari aos 47 minutos da segunda etapa, em bela assistência de Han Chao. A essa altura, as arquibancadas do Tianhe Stadium já gritavam em chinês, é campeão! O apito final do juiz deu início às comemorações pelo sétimo campeonato nacional consecutivo, mais um título chinês com a marca do futebol brasileiro. Luiz Felipe Scolari foi devidamente jogado ao alto pelos seus comandados, e aquela bela festa de papel laminado picado que encheu o campo do Tianhe Stadium. Precisando contar com uma improvável derrota do Evergrande e com a sua vitória para manter viva as chances de título, o Xangai Sipis de André Villas-Boas infelizmente não teve forças e perdeu em casa para o Guangzhou RF pelo placar de 2x1. O RF, que ainda sonha com uma vaga na Champions League Asiática em 2018, abriu o placar logo aos 5 minutos da primeira etapa, com o Zhang Zhong aproveitando cobrança de escanteio. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o atacante brasileiro Hulk teve a oportunidade de empatar a partida. Contudo, a perna canhota parou na grande defesa do goleiro Xang. Depois de três jogos sem marcar, o artilheiro da Superliga da China voltou às redes, recebendo o passe do brasileiro Renatinho. Zahravi arrancou e bateu forte de fora da área. 2x0 RF. Ao seu melhor estilo, Hulk Paraíba bateu forte de perna canhota de fora da área para descontar o marcador. Ainda impactada pela dura eliminação na Champions League Asiática no meio da semana e vendo seu principal concorrente, o Evergrande, goleando a equipe do Gizu em casa, o Xangai Sipis não teve forças para virar o marcador. A equipe de Xangai consolida-se na segunda colocação, sendo vice-campeã chinesa numa temporada em que protagonizou o futebol nacional, disputando a hegemonia do país contra o Evergrande de Filipão. A equipe de Hulk, Oscar e Elkson ainda disputam as finais da Copa da China nos dias 18 e 25 de novembro, no seu derby local contra o Xinhua. A equipe luta para coroar a grande temporada com o título nacional. Em confronto direto pelo G3 da competição, Kuanjian bateu de virada a equipe do EPEI Fortune jogando em Tianjin. A vitória da equipe de Cannavaro sob a equipe de Manuel Pelligrini pelo placar de 2x1 embolou definitivamente a briga pela última vaga para a Champions League Asiática 2018. Em jogada de Aloysio Boi Bandido, a equipe do EPEI saiu na frente aos 15 minutos da primeira etapa com o Zankliffen. A equipe de Cannavaro voltou melhor na segunda etapa e aos 8 minutos teve a oportunidade de empatar o jogo numa cobrança de pênalti batida por Alexandre Pato. O goleiro Yang foi melhor e defendeu a cobrança do brasileiro. Mas logo em seguida o brasileiro se redimiu com essa bela cobrança de escanteio que culminou com o gol de Peixinho de Zeng Dalun. 1x1. A pressão do Kuanjian surtiu efeito com um espetacular lançamento do chinês Yuanzang. Alexandre Pato matou no peito e deixou a bola ficar duas vezes de perna à direita. Venceu o goleiro Yang. Esse foi o 15º gol de Alexandre Pato na Superliga da China. Com a vitória o Kuanjian agora soma 48 pontos e ocupa a 4ª colocação estando apenas 1 ponto atrás do Ebay Forte e o 3º colocado que soma 49 pontos ganhos na competição. Na próxima rodada ambas as equipes jogam em casa. O Kuanjian recebe o rebaixado Liao Ning e o Ebay recebe o campeão Evergrande. Com uma grande atuação de Diego Tardelli, o Shandong Luneng bateu o Liao Ning pelo placar de 3x1. Com a vitória a equipe de Félix Maga encostou novamente no G3, o grupo das equipes que disputarão a Champions League Asiática em 2018. Com a derrota o Liao Ning consolidou-se como lanterna da competição e está matematicamente rebaixado para a 2ª divisão do futebol chinês no ano que vem. Aproveitando o vacilo da defesa do Liao Ning, aos 15 minutos da primeira etapa, a Tardelli passou pelo goleiro e marcou o Shandong Luneng 1x0. Esse foi o 12º gol do atacante brasileiro em 16 partidas na competição. A equipe de laranja aumentou a sua vantagem com este pênalti muito bem cobrado pelo senegalês Papi Cicê. Em um contra-ataque sensacional, o chinês Jim Jindal aproveitou a bela assistência de Diego Tardelli para dar números finais ao jogo. Com a vitória por 3x1, a equipe de Félix Maga soma agora 46 pontos, ocupa a 5ª colocação, estando apenas 3 pontos do Ebay Forte, que hoje seria a última equipe classificada para a Champions League Asiática pela Superliga da China. O Chongqing Dandaili, fã dos brasileiros Fernandinho, Alain Kardec e Yuri, recebeu o Shanghai Xinguá de Carlitos Tevez. A partida, que já não havia mais nada em disputa, ficou marcada pelo gol do brasileiro Kardec e pela utilização do árbitro de vídeo. Logo aos 3 minutos da primeira etapa, Alain Kardec recebeu e entrou na área de perna direita num chute cruzado e venceu o goleiro da equipe do Xinguá. Veja a grande festa da torcida com o gol de Alain Kardec. Aos 42 minutos da segunda etapa, quando o placar apontava um placar de 1x1, a equipe do Chongqing Dandaili, fã, marcou o segundo gol de cabeça. A festa da torcida não impediu o árbitro de solicitar o apoio do árbitro de vídeo, que ao rever o lance, anulou corretamente o gol, pois o atacante recebeu a bola vindo da posição de impedimento. China Brasil Futebol, a plataforma de conteúdo especializada na liga chinesa.